Indústria S de Plus melhora o desempenho de crescimento de frangos de corte. A adição de Indústria S de Plus à ração melhora a palatabilidade, estimula a alimentação dos frangos de corte, aumenta o ganho de peso e reduz a taxa de conversão alimentar. Indústria S de Plus pode diminuir o valor do pH do trato digestivo, promover a digestibilidade de nutrientes como proteínas, energia, cálcio e fósforo presentes na ração, melhorando assim o desempenho de crescimento dos frangos de corte.